Eu fui convidada para um evento na UiCoffee junto com a Starreel. Sim, ó gente, estou aqui no shopping, não sou eu né, como o Fadi. E a gente tá indo lá pra esse evento e eu vou mostrar tudo pra vocês, como vai acontecer, o que vai ter. Porque eu também não sei, né? Não sabemos, estamos indo lá e vamos ver. Sei que vai ter coisinhas gostosas pra comer, então bora ver. Olha gente, estamos aqui na UiCoffee, o shopping é o Dourado e tá lotado. Estamos aqui na fila e eu vou mostrar o que eu recebi agora, olha que bonitinho. Olha isso aqui, é um brinde da Starreel. Aí a gente vai ver aqui, é da UiCoffee que é a Starreel, né? Esses brindes aqui. Aí vamos ver o que tem aqui, tem um pôster, tem isso aqui. Gente, olha a cara aqui, olha que coisa mais linda. Ai, eu fiz coisinhas. Música Música Eu já sou a cabeça dos homens. Oi! Oi, tudo bem? Eu não vai, olha a gente, uma amiga. Olha que eu encontrei aqui também, outros amigos. Gente, eu vou mostrar tudo que tem na sacola, tem que a gente sentar, que aqui na fila tá um pouco difícil. Mas eu mostro todos os brindes que a gente tem aqui e é isso. Ai, não vai de hora de comer. Gente, eu descobri que é lançamento, aí todo mundo que tá aqui foi convidado, né? E a gente vai ser os primeiros a experimentar. Aí eu dou o feedback pra vocês. E esses lançamentos aqui vão durar um mês. Então, tipo assim, venham, né, degustar aqui na WeCoff. Uh, tamo entrando. Tá chegando a nossa vez. Gente, vocês não sabem o que eu encontrei aqui, o Lucas. Vamos ver se depois eu consigo falar com ele, que tá meio cheio aqui. Mas, ai, que legal! Olha, o WeCoff sempre chique, né? Sempre tem os negócios pra gente fazer os pedidos. Vamos fazer, então. Estamos fazendo os pedidos aqui, ó. Tô muito ansiosa pra comer isso aí, parece ser muito bom. Tá ansioso pra comer? Sim. Vocês querem muito provar e eu também tô com fome. Eu tô cagado de fome? Eu também. Ai, gente, quem tá aqui? O Lucas! O Lucas! Dessa vez não como personagens. Só como a gente mesmo. Só como a gente mesmo. É isso aí. Mas logo, de personagens de novo. Será sim? Será. Hum, vamos ver, comentem aí. Oi, gente, tá tudo tematizado aqui. Fica bonitinho, o pessoal ali trabalhando. Ai, tem mais lanchinhos aqui. Olha que beleza de lanchinho, muito lindo. E ai, tem os outros pôsteres ali. E tudo mais. Olha isso. Opa, o meu. Olha que belezura. Obrigada, moça. Olha, perfeito. Galerinha, agora é a hora de provar, né? Tô cagado de fome. Ó, gente, vou mostrar de pertinho aqui pra vocês. Parece que tá bem gostoso. Olha isso aqui. Veja a hora de morder isso aqui. Eu vou ver o povo mordendo, saindo um moti de dentro dele. Aqui, ó, esse é o nosso shake. E aí vem um negocinho comestível, do Starryl. E ainda essa sobremesa linda, maravilhosa. Essa aqui também é meio que uma sobremesa, né? Mas essa aqui, nossa, essa aqui é muito lindinha. E aí? Tá tomando ali? Bom? Aí sim. Parece que é de ovo maltinho. Olha, que beleza. Vou tomar o meu aqui também. É cavaleiro ele. Nem abre o bagulho pra mim. Eu não quero o seu, não. Vou tomar o meu. Ele toma metade do dele. Olha aqui, gente. A atiração com a minha cara lá. Tá pela metade. Ele quer que eu tome dele. Com licença, com licença. Eixi, não veio até agora. Ô, louco, tem uns pedacinhos, né? Nossa, amor, bom? É bom. Gostou, então? Gostei, tá aprovado. Aprovado, gente. Se fosse ruim, eu ia falar com o Paulo. Ele fala mesmo. Chato ele, ele é muito chato. Eu também falo. Mas é que eu gosto de mais coisas do que ele. Bora experimentar, né? Vamos lá, nem sei como é que come. Nossa, é meio agridoce, parece. Olha aí, gente. Nossa, que bom. Fiquei no recheio. É bom, gente. A massa meio agridoce. Muito gostosa, eu vou sentir. E aí? É saudade ou é doce? É estranho no começo, mas é bom, não é? É agridoce, sei lá. Gostou, então? Gente, eu gostei bastante. Eu tô ansiada pra provar esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Me aguarde agora mesmo. Olha. Me aguarde, belezinha. Eita, ele é molinho. Ai, meu Deus. Ela sempre faz isso. Nossa, peraí. É isso. Oxi. Nossa, é mó bom. Deixa eu provar com um... O look better. Caiu de novo, galerinha. Peguei, peguei. Caraca, muito bom. Ele parece um pouco um cheesecake, mas... Ele é todo molinho, tipo, uma mistura com pudim. Experimenta aí, pra vocês verem. Qual o nome disso? É blueberry. Português, mechilo. Vocês sabiam que em português chama mechilo? Eu não sabia. Gente, o pai já acabou de experimentar e não gostou. Eu gostei mais do que o outro. Tem gojeado, sim. É bom que sobra mais pra mim. Eu adorei. Vou comer tudo. Adoro quando ele não gosta de alguma coisa, que aí sobra tudo pra mim. É igual a Aiko, quando ela não gosta de alguma coisa também, sobra tudo pra mim. Tá tudo certo, gente. Vou reclamar? Não. Sobra mais comida pra mim. Eu gostei muito desse aqui, porque ele... Sei lá, gente. Ele lembra um pouquinho o cheesecake, sabe? Não sei se é um cheesecake, mas... Lembra. Gente, eu fui limpar a boca aí. Olha isso aqui. Até o guardanapo. Ó, você tinha visto que até o guardanapo era? Eu não tinha visto. Coisinha linda. A gente terminou de comer, ó. E agora? A gente vai pro principal agora, que é ver os itens lá que a gente ganhou, que eu não sei o que que é. Só tem que ter uma caneca e um pôster. E essa a gente não sabe. Então, bora ver. Bora ver, gente, o que tem na lá da sacolinha. Eu gostei muito da sacolinha. Ela é uma grossinha. Eu gostei pra caramba. E, ó, que bonitinha que ela é. Aí tem a caneca, né, que eu já mostrei pra vocês. Com a... Com a... Que eu fiz cosplay. Cáfita. Cáfita. Aí vem uma canequinha dela. Linda, maravilhosa. Aí vem... Vem um negócio pra resgatar prêmio no jogo, gente. Eu raspo aqui, ó. Uma raspadinha. Eu ganho prêmio no jogo. Amei. Tem também os pôsters, né. E também... Adesivinho. Eu adoro os adesivos. Um outro pôster aqui, que na real é tipo um passaporte, tá? Legal. E nessa jornada, possamos chegar até as asquilas. Ai, que bom. Gente, um café. Café torrado. Café torrado. E olha que legal. Olha essa embalagem. Ela brilha. A embalagem brilha. Tô pagando o maior pau pra essa embalagem aqui. Gente, que linda. Vocês tão vendo, né, que ela tá brilhando com o café. É bonita. A câmera é a cama pra tomar o café. Faz sentido. Terminamos de comer, né. Já saímos lá da mesa. E eu vou mostrar o que eu não mostrei ainda. Que tem algumas coisas temáticas aqui, né. As coisas da Honkai aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Tá muito bonitinho. Aqui, ó, a carta. Olha que bonitona. Aí também tem essas sacolas aqui, ó. Que o pessoal tá pegando. Que bonita. Você leva seu pedido nela, né. E tem esse outro aqui. Olha que bonito. Lindão você, hein, moço. Muito lindo. Esse símbolozinho da WeCop. Eu acho tão bonitinho. É um elefantinho. Agora estamos indo embora. Eu quero mostrar meu look pra vocês. Já mostro já. O site vai mostrar, né. Não. Vai sim. Eu obrigo ele. Gostaram? Eu subi buchinha, né. Buchinha rabu. E é isso, gente. É isso, gente. Quem não gostou do vídeo, não deixa o like. E também não precisa comentar nada. E não precisa se inscrever no canal. E também não precisa se inscrever no canal. Se você fizer isso, você está me desobedecendo. Psicologia reversa. É isso, gente. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí